E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que faz para desativar o TalkBack. Essa função aqui, né? Você clica em alguma coisa, não vai pra lado nenhum, olha só. Aí fica falando e fica com esse contorno verde ao redor da onde você clicou, tá? Então você vai aprender como desativar isso do Motorola Moto G52, beleza? Então pessoal, é muito simples, né? Você já fez de tudo e não conseguiu desativar. Você não consegue ir para lado nenhum. Então a primeira coisa, se você estiver usando aqui a navegação por gesto e você está em outra tela qualquer e não está sabendo como sair, basta você, no caso, pegar aqui, olha só, com os dois dedos e arrastar para cima, tá? Olha só, que ele vai então para a tela inicial, tá? Você vai arrastar assim, olha só, que ele vai para a tela inicial. Uma vez estando aqui na tela inicial, você vai fazer o seguinte, você vai acessar e vai procurar então aquela opção de configurar. Como é que você faz isso? Você pode ir na gaveta de aplicativos com dois dedos, sobe para cima e aqui então, clica no aplicativo de configurar e agora, depois que ele está selecionado, dá dois cliques, tá? Então abriu as configurações. Aqui você pode navegar indo para cima ou para baixo com dois dedos na tela. Olha só como é fácil, pessoal. Então aqui você vai procurar por essa opção de acessibilidade. Estando selecionado, clica duas vezes, agora você vai aqui, clica, clica duas vezes e aqui então você vai desativar o TalkBack, né? Fácil, fácil. Olha só, cliquei, dois cliques, agora vou em parar, pronto. Desativou, agora a navegação está bem rápida novamente, sem aquela voz falando, sem a opção de comando de voz, né? De assistente de voz aí falando, tá? Então é assim que você desativa o TalkBack aqui no Moto G52. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e aqui na tela está aparecendo um vídeo onde você vai aprender como ativar 120 Hz aqui na tela do Moto G52. Talvez você se interesse por esse vídeo também. Então, até mais, pessoal.